Esta é a história do bicho papão do bem Crianças cantam pro bicho papão conquistar Uma noite de sonhos que as leve pro mar Crianças cantam pro bicho papão conquistar Uma noite de sonhos que as leve pro mar Senhor bicho papão, não me deixe longe do mar, não Senhor bicho papão, não me deixe longe do mar, não Quero mergulhar com peixe espada com tubarão Rinocerontes marinhos, tartarugas marinhas Londras também marinhas, esquilos do mar Crianças cantam pro bicho papão conquistar Crianças cantam pro bicho papão conquistar Crianças cantam pro bicho papão conquistar Uma noite de sonhos que as leve pro mar Senhor bicho papão, não me deixe longe do mar, não Senhor bicho papão, não me deixe longe do mar, não Quero mergulhar com peixe espada com tubarão Rinocerontes marinhos, tartarugas marinhas Londras também marinhas, esquilos do mar Nós somos a banda Fera Neném Hoje a gente gravou o show livre e ele está disponível em todas as plataformas digitais E também no Youtube E também no Youtube